Oração da manhã e para todo dia 28 de agosto de 2023, segunda-feira, oração de Santo Agostinho por suas causas urgentes, amém. Bom dia, amigas e amigos do canal Orações Espiritualistas, desejamos uma ótima segunda-feira a você e sua família, iniciamos juntos mais uma semana de graças e bênçãos, e agradecemos a você por estar aqui mais uma vez nos acompanhando em oração. Irmãs e irmãos, que nesse primeiro dia da semana você seja fortalecido e abençoado pelo Senhor, que todos os seus projetos avancem e você tenha muitas realizações positivas, com certeza essa será uma semana muito produtiva e proveitosa. Nossa frase do dia é, sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais, de André Luiz. A disposição para ajudar sempre nosso próximo, nas coisas mais simples da vida, irá acrescentar luz em nossos caminhos, seguindo a vida com harmonia e tranquilidade. Faça aqui nos comentários o seu pedido de oração, oramos para que você tenha uma semana maravilhosa e feliz. Pedimos encarecidamente que você nos ajude se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo de oração por todos vocês e seus entes queridos. Durante alguns instantes, medite em silêncio e agradeça ao Senhor por mais essa semana que Ele nos concede para crescermos e ajudarmos nosso próximo. A seguir oremos por saúde, proteção e prosperidade. Amém. Deixe seu nome e de seus entes queridos nos comentários para Santo Expedito interceder-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nesta segunda-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Eu sei, meu Deus, que tudo isso faz parte de uma vida equilibrada e saudável. Quero te pedir também a graça da saúde para mim e para toda a minha família. Entrego em Tuas mãos todas as pessoas doentes, que precisam de apoio, carinho e atenção. Peço para elas a força e a esperança, para que enfrentem de cabeça erguida todas as provações. Dá-me sensibilidade e atenção para perceber a necessidade dos enfermos que eu possa, com a Tua graça, oferecer minha mão amiga a quem passa pelo sofrimento da doença. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo do dia 28 de agosto Santo Agostinho Oração Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro e eu fora, estavas comigo e eu não contigo. Vós sois, ó Jesus, ó Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem amado de uma beleza maravilhosa, meu guia para a pátria, meu pão vivo, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, minha cura simplicidade e minha paz. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve, a vós Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrais Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de segunda-feira Eu sou grata por este novo começo e por todas as oportunidades que ele traz. Assim seja. Mantra do mês de agosto Eu escolho a gratidão e a positividade em todas as áreas da minha vida. A cada dia, sou abençoada com oportunidades para crescer e me tornar a melhor versão de mim mesma. Eu abraço o presente e confio no futuro. Assim seja. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Agora sua vida está protegida, saudável, em paz, felicidade, e prosperidade, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem. Sinta-se, perfeitamente bem. Assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.